Quando a gente trabalha com muitos objetos que a gente tem na cena, que a gente está trabalhando, pode ser que exista um momento que a gente está um pouco perdido com a quantidade de elementos que eu tenho na cena. Então ainda com essa opção de personagem aqui, eu queria te mostrar algumas opções que a gente tem para travar um objeto ou para esconder esse objeto. Vamos dizer que a gente está trabalhando aqui num objeto qualquer, não precisa ser só esse bonequinho aqui não, pode ser qualquer coisa. Vamos dizer que eu quero esconder alguma parte, vou clicar por exemplo em cima aqui da orelha, só lembrando que eu estou com a ferramenta de seleção aqui, e aqui na parte de Select, ou desculpa, na parte de Object aqui, eu tenho a opção aqui de Lock. Quando eu coloco Lock, eu vou colocar Selection, e aí eu não consigo mais selecionar essa orelha. Para que serve isso? Para quando eu quero selecionar algum outro objeto que está próximo daquela área ali, fica muito mais fácil de clicar naquele objeto ali. Então por exemplo, tudo que eu fizer aqui agora, se eu fizer Seleções, eu nunca vou selecionar a orelha, a não ser só o detalhezinho da orelha, porque eu acabei de travar. Quer voltar as opções para aparecer de novo? Object, você tem isso aqui, Unlock All, que é a opção de destravar todos. Então agora eu consigo selecionar a orelha, com ela selecionada, se eu quiser mover, eu posso mover e tal. Mas a opção de Lock é para isso, para evitar de você mexer em objetos próximos sem querer. Outra coisa bacana também é a opção de esconder alguma coisa. Por exemplo, eu vou clicar aqui na sobrancelha, cliquei nessa, seguro Shift, clica na outra sobrancelha. Então agora eu tenho as duas selecionadas, eu posso clicar em cima delas e mover para onde eu quiser. Se quiser voltar, Ctrl Z, para voltar esse cara. Aqui em cima, em Object, eu tenho essa opção aqui, Hide. Hide, eu tenho a opção Selection. Quando eu aperto isso, sumiu a sobrancelha. A sobrancelha desse maluco já era. Só que ela ainda está aí, ela só não está visível. Então às vezes você está trabalhando em um arquivo e você quer esconder alguma coisa, temporariamente, para ficar mais fácil de trabalhar. Você pode fazer isso, vai lá, Object, você coloca Hide e fala, quero esconder esse objeto aqui durante esse tempo, porque ele está me atrapalhando. Se você quiser fazer o objeto aparecer de novo, você vai lá em Object e eu tenho a opção aqui, Show All. Cliquei, vai voltar todos os objetos que estavam escondidos.